Salve, salve você, meu caro Fartano, minha caro Fartano que está aí acompanhando, ansioso, motivado e empolgado com a sua preparação que cada dia mais apresenta um bom rendimento, um bom desenvolvimento dentro do seu esforço. Lembra? Lembra que existe uma coisa chamada momento da ação. O que é o momento da ação? O momento da ação é o seguinte, é um esqueminha que eu gosto muito de fazer, que é isso aqui, você tem a oportunidade e você tem a capacidade a capacidade. A capacidade você adquire estudando com um bom material, com uma boa equipe de professores, com o Alphacom. Aí você adquire a capacidade. A oportunidade é a sua prova e vai chegar um momento em que a capacidade e a oportunidade vão se cruzar. E aí, meu velho, aí vem a sua aprovação. A sua aprovação é exatamente quando a sua capacidade cruza com a sua oportunidade e há um bom aproveitamento disso. A gente está envolvido na sua capacidade. Hoje o Alphacom tem a melhor equipe preparatória para concursos públicos do Brasil. A melhor equipe. E a gente veio formando essa equipe ao longo de um processo de anos, ao longo de um processo aí intenso de seleção. Seleção, realmente, lapidação. Hoje nós temos diamantes lapidados e as arestas já foram eliminadas. As arestas já foram deixadas pra lá. Realmente hoje quem não está integrando a nossa equipe é porque uma aresta parada e os verdadeiros diamantes encontram-se aqui lapidados pra sua aprovação. É isso mesmo. Contrafatos não existem argumentos, não. O resultado sempre pode ser visto na lista das aprovações. Os nossos aprovados dizem que mostram, provam que o que eu estou dizendo não é mentira. Pra você ter uma ideia, nós temos hoje no Alphacom, nas carreiras militares, o Arruda, que é o cara das carreiras militares, sargento Arruda. Nós temos na carreira dos tribunais o Talhos. A gente até queria colocar ele como o menino dos tribunais, mas ia ficar meio estranho. Ele já tem uma cara meio de moleque e tal. Ainda colocar como o menino dos tribunais. Mas é, o garoto de ouro dos tribunais que entende tudo dessa área aí. A gente bate no peito perguntando e desafiando. Não tem ninguém no Brasil que entenda melhor dessa área do que o nosso grande Talhos Moraes. Temos também o Fernando, nosso professor Fernando aí, que vai ser o carro-chefe, vai ser a cara da nossa área fiscal. Nós temos uma série de cursos aí. Nós temos uma série de produtos oferecidos pra você, pra sua mudança de vida, pra sua preparação. Não tem por que você ficar de braços cruzados. A sua capacidade está sendo gerada aqui. A sua capacidade. Temos nomes hoje, por exemplo, o senhor Marcelo Adriano, que transforma matéria de AF e contabilidade numa coisa fácil de entender. Sem contar o nosso grande Evandro Guedes, que continua trabalhando na ativa aí com direito administrativo, direito penal, Robson Fachini. Nós temos o João Paulo, o Pablo Jamil, que eu trabalhando com a área de atualidades, atualidades do mercado financeiro. Nós temos aí a professora Lilian, temos a professora Isabel, temos o professor Oli, temos a professora Olga, temos a professora Marisol, temos o professor Luiz. Temos uma série de professores, uma série de professores que estão voltados e todos os dias concentrados na sua preparação. O senhor Wallace França, ele é tão magrinho que eu já tinha até esquecido o nome dele. É, cara, tô brincando. Wallace é inesquecível. Nós temos o professor Adriano Marcon, nós temos lá em São Paulo o professor Daniel Sena, que continua com a sua equipe aí a todo vapor também, mandando ver em São Paulo. Cara, é uma grande família. É uma grande família voltada, preparada, direcionada para a sua aprovação. E aí, olha só, olha que interessante. Aqui vem algumas dicas do Tchê pra você que tá querendo, você que tá querendo fazer aí, quer estudar pra algum concurso, eu tô dando algumas dicas. Claro que o nosso catálogo de cursos é muito maior, muito maior. Entra lá no site www.alfconcurso.com.br que você vai ver. É um catálogo imenso. Mas pra você que tá querendo, olha só, nós temos Escrivão da PF, o concurso tá aí pra acontecer. Escrivão da PF com uma grande oportunidade pra sua mudança de vida. O Escrivão pra PF, a galera já vem se concentrando, já vem se preparando. Tchê, se eu adquirir agora o Escrivão da PF, eu passo nesse concurso? Olha, cara, é difícil. É difícil, eu não vou mentir pra você não. É difícil porque tem uma galera que já tá conosco se preparando há um bom tempo e essas vagas serão do Alphacon, serão do Alphaconcurso, não tenha dúvida disso. Aí você tem o curso de exercícios pra quem vai fazer a carreira aí de Escrivão, pra quem vai fazer o concurso de Escrivão da PF. Nós temos também um outro curso que é o Reta Final, que é um complemento pro curso online de Escrivão da PF. Não adianta, você só assistir o Reta Final. Você não consegue, você não consegue correr se tentar correr só na Reta Final, lembra? Você tem que correr a corrida toda. Você corre a corrida toda e na Reta Final isso é um gás que você recebe, é um impulso que você recebe, é a coxinha pro gordinho no fim da corrida. Esse é o Reta Final. Então o Reta Final ele vem como um complemento. Também temos o curso de exercícios para as carreiras policiais. Você que quer tentar uma carreira policial, temos os cursos de exercícios para as carreiras policiais. O DPEM, Departamento Penitenciário Nacional, que está com as provas. A prova aí presta de acontecer. Também um baita de um curso voltado aí pra sua preparação no DPEM, nas carreiras aí que você foca com bons resultados. Analista do INSS também, técnico judiciário do TRT. E o TRT agora foi pra galera, né? O TRT foi pra galera. O Tales tá comigo aqui no estúdio e ele fez esses dias atrás uma menção muito interessante e uma postagem no blog, você pode procurar aqui nesse nosso blog, onde ele fez o quê? Uma menção geral sobre os TRTs. Pô, esse ano foi pra galera a questão do TRT aí. Muitas provas, muitas oportunidades que você não pode perder. Você não pode, você nunca perde. Desde que, ah, senhor, mas eu fiz um concurso e não passei. Beleza, a tua oportunidade você não aproveitou, mas a sua capacidade continua crescendo. É isso que você não pode esquecer, é isso que você não pode perder de vista. A sua capacidade, ela não se perde desde que você continue cultivando ela. Temos também o Bacen, sem contar que nós temos também aí pra abrir Polícia Civil do Distrito Federal, Polícia Civil do Rio Grande do Sul, Detran São Paulo que já tá rodando. Temos também a PRF, a PRF também, uma área bem procurada que tem tudo aí pra estourar no ano de 2013. Você não tem, só não vai estudar se você não quiser. Eu garanto que aqui tem algum curso, nesses que eu dei de dica que se encaixa no seu perfil, naquilo que você quer fazer. Tem alguma coisa aqui que se encaixa. E se não tiver aqui, com certeza no nosso catálogo de vídeos, nosso catálogo de cursos, tem um curso que se encaixa dentro da sua opção, dentro da sua escolha. Sem contar que até, isso aqui ainda continuando, né? Deu a louca no Alphacom, até 31 de maio de 2013, você já tá cansado de ouvir o Tchê falar isso, mas eu vou falar de novo, eu vou falar de novo. Até 31 de maio de 2013, o que que você tem? Você tem 30%, 30%, 30% teria Lustosa, que é um grande professor junto com Ivanir Gris, Lustosinha, Ivanir, Fernanda Reis, que trabalha nessas áreas aí de porcentagem, matemática, número, essa suruba de número e letra, essa coisa toda. Você tem 30% de desconto. Onde? Onde? no Começando do Zero. E recomeço do zero sem reclamar. Um abraço aí, galera do Roupa Nova, nossos grandes amigos, alunos Alphacom. Além do Começando do Zero, nós temos também 30% de desconto na área do assinante. Área do assinante. 30% de desconto. E 30% de desconto pra agente administrativo da Polícia Federal. Caramba, você quer mais alguma coisa? Você quer mais alguma coisa? Olha quantos descontastos que nós temos aqui. O microfone soltou, deixa só ao vivo, ao vivo. Não é pra editar não, tá? Colocando o microfone aqui. Esses 30% de desconto na sua área, na sua possibilidade, na sua área não, né? Pra sua possibilidade, pra possibilitar a sua mudança de vida. Cara, isso é o que a gente faz todos os dias, em todos os momentos, intensamente aí, pra mudar o seu futuro. Inclusive, eu falei que o Thales tava aqui no estúdio, ele tava gravando aula, eu interrompi ele, ele gentilmente cedeu o espaço. Tô com uma dor na coluna do soco que ele me deu, mas gentilmente ele cedeu o espaço pra eu poder gravar isso pra vocês, pra gravar essa mensagem pra vocês. Uma mensagem de muito importância, porque a gente se preocupa com o futuro e a vida de vocês. Nada mal, curtir o Alphacom não é nada mal, que legal! Você vai fazer a prova e vai passar geral. É isso aí! Valeu, um grande abraço a todos e até a próxima! Valeu!